Apenas outro nome Um homem Nes crentes são jocosos Com quem o santifica Oh, como dói ou filhos rir Pessoas há que morrem Pois não o podem negar Sim, para alguns queridos O preço é grande Em a tripulação Quando meu mundo foi sacudido A paz me deu e me salvou O nome É a torre pra onde eu corro Quando o inimigo vem me cercar O nome É a esperança que me agarrou Sem desespero me devolve o chão Se eu cantar na alegria Ou em lágrimas na dor Há mudanças ao chamar O nome Cristo Se há tristeza em minha alma Pois sei, eu cantar Pois sei, tenho falhado A menção do santo nome Traz-me graça Se não encontro Se não encontro as palavras Para este nome O salvo de todas as nações Levantarão Levantarão O salvo de todas as nações Levantarão Me devolve o chão Seu cantar da alegria Põe lágrimas na dor Há mudanças ao chamar Em nome Cristo Justiça nos poderes Arraste-vos serão calados Quando todos os cabelos Se ajoelharem para o adorar O nome é a torre pra onde eu corro Quando o inimigo vem me secar Em nome é a esperança que me acabou Sem desespero me devolve o chão Seu cantar da alegria Põe lágrimas na dor Há mudanças ao chamar Em nome Cristo 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 Obrigado.